Meu querido, todos os outros artistas estão contra nós. Yan Wu-chuan, Wu-xue-Yu, Run Her Run. Tudo começou com seu avô. Ele também tinha 27 anos no dia que começou a vingança das três gerações. Daniel, 27th birthday. Eu vou matá-lo. Quer saber por que a Triad está atrás da gente? Hein? Agora você está preparado para começar o seu treinamento com o Mestre da Fumaça. Enrola... Passeado. Esse é verdadeiro Kung Fu. Isso... é um beck. Tchau, tchau. Tchau.